O canal 9 do Rio de Janeiro já passou por muitas fases, e uma das mais curiosas foi a TV Copacabana de 1982 até 1990. Em 1959, foi inaugurada no Rio de Janeiro, operando pelo canal 9VHF, a TV Continental, resultado da fusão entre a organização Rubens Berardo, que já detinha o controle da Rádio Continental, e a companhia cinematográfica Flama, responsável pelo local a ser ocupado pela nova emissora. Ainda no início da década de 1960, o canal enfrentou dificuldades para se manter, ocasionadas por problemas de retorno financeiro. Em 1971, muda sua identificação para a TV Guanabara a fim de se reerguer, mas sua concessão acaba sendo cassada pelo governo federal em 1972. Anos após sua extinção, equipamentos pertencentes à emissora, que consistiam em transmissor, torre e antena, são postos a leilão e arrematados pelo empresário e apresentador de televisão Silvio Santos para inaugurar seu primeiro canal, a TVS. O material anunciado no edital do leilão era sucata, disse muita gente entendida. O próprio leiloeiro achava que iria leiloar um monte de ferro velho. Acontece que eu e o Luciano não queríamos o material. Nós precisávamos da torre, do transmissor e da antena que estavam lá em cima no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Conseguimos, com o maior lance, comprar todo o material do leilão. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. Fez-se uma descoberta espantosa. Em 1973, o Canal 9 do Rio, então estado da Guanabara, chegou a ser otorgado ao Jornal do Brasil, que formaria uma rede nacional com o Canal 9 da cidade de São Paulo. Mas devido a problemas com empresas patrocinadoras e com o repasse de verbas federais de publicidade, ambos são devolvidos à União em 1978, perto do fim do prazo para o lançamento da rede. Em 1982, Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho, ambos proprietários da TV Record São Paulo, que liderava a rede de emissoras independentes, decidem com a concessão oferecida no Rio, onde já possuía a TVS, lançar uma sucursal da Record paulistana. O cinema fluminense, localizado no bairro São Cristóvão, começou a ser reformado no mês de janeiro para a instalação da futura emissora, que contaria com um auditório e um palco de 320 metros quadrados. Em março, são oferecidas vagas de emprego para engenheiros e técnicos em eletrônica, atraindo cerca de mil candidatos ao endereço do canal. Estava previsto que a TV Record do Rio de Janeiro iniciasse suas transmissões ao meio-dia de 3 de abril, porém devido a um atraso na entrega de uma peça fabricada nos Estados Unidos, o lançamento foi adiado para as 20 horas. A primeira atração local foi a partida entre os times Fluminense e Grêmio, ocorrida no dia seguinte, no Estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, válida pelas quartas de final da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O investimento na emissora, incluindo a compra de equipamentos e as despesas com a reforma de sua sede, foi de 2,5 milhões de dólares. Em setembro de 1985, a parte do conjunto de emissoras de Paulo Machado de Carvalho correspondente a Silvio Santos é vendida a Nascimento Brito, então diretor-presidente do Jornal do Brasil, e a João Avelange, então presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA. Depois de seis meses de negociações, as rádios Record AM e FM e as TVs Record São Paulo, Rio Preto, e Imperador, tiveram 50% de suas ações vendidas, enquanto a TV Record Rio foi repassada em 80%. No ano de 1987, Guilherme Sotoliar, sobrinho de Silvio, e na época vice-presidente do SBT, assumiu o controle total do canal após o fim da parceria com a TV Record São Paulo, passando a se chamar TV Copacabana em 9 de abril. Em 8 de junho, o nome é modificado novamente para a TV Corcovado, pois, por lei, uma mesma cidade não pode conter duas emissoras homônimas que não fossem do mesmo dono, porque já existia no Rio de Janeiro a rádio Copacabana, vejam só, de propriedade do Bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal. No início da fase como TV Record Rio de Janeiro, sua programação era dirigida por Paulo Machado de Carvalho Filho que exibia animações e filmes durante grande parte do dia, levando ao ar também produções independentes, como Noites Cariocas, apresentado por Nelson Mota e Scarlet Moon, com transmissões de shows ao vivo realizados no Marina Palace Hotel, além de apresentações de cantores da MPB. Ao final de 1982, se consolidou no terceiro lugar em audiência no Ibope, ficando atrás da TV Globo e da TVS. Em 1987, a grade é preenchida com produções locais independentes, sendo elas, o Rio Turismo, programa que apresentava pontos turísticos da cidade com edições em português, inglês e espanhol, e que servia como atrativo para turistas que se hospedavam em hotéis do Rio de Janeiro, era transmitido em vários horários num dia. No mesmo ano, a Corcovado integrou uma rede montada pelo empresário Luiz Felipe Tavares para transmitir os Jogos Pan-Americanos para a capital fluminense junto à TV Educativa. Também eram transmitidas atrações da Rei, e neste período, dentre os canais cariocas existentes na época, a TV Corcovado ficou em penúltimo lugar em audiência, ganhando apenas a TV Rio. Em novembro de 1989, com o objetivo de se tornar mais competitiva em audiência, a emissora começou a retransmitir programas da TV Record São Paulo, entre jornalísticos, de variedades e sessões de filmes. Entre outubro de 1990 e março de 1992, com a afiliação à MTV Brasil, a Corcovado passou a gerar programação local apenas pela manhã, sendo maior parte da mesma dedicada a atrações religiosas. Em julho de 1991, o canal é vendido ao empresário e político José Carlos Martinez, proprietário da rede OM do Paraná, que, à época afiliada à Rede Record, tinha planos de se tornar uma rede nacional. O contrato de afiliação com a MTV Brasil continuou valendo, mas com a proximidade de seu fim. O grupo Abril buscou por um canal na faixa UHF no Rio, onde já era transmitida em São Paulo. Em 4 de março de 1992, após investir em uma campanha para auxiliar os telespectadores a sintonizarem seu novo canal, o sinal nacional da MTV é levado ao ar também, através do canal 24 UHF. A rede OM Brasil, gerada a partir de Curitiba, foi inaugurada em 9 de março, e a Corcovado passou a retransmitir sua programação, mesclada a novas produções locais. Em 23 de maio de 1993, já desgastada por polêmicas ao decorrer dos meses, a rede OM Brasil muda sua identificação para a Central Nacional de Televisão, consequentemente modificando o nome de seu canal no Rio para CNT Rio de Janeiro. Em 2005, o SBT foi responsabilizado pelo pagamento de dívidas trabalhistas de funcionários da TV Corcovado, em uma ação movida pelo Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, e autorizada pela 36ª Vara do Trabalho da Capital. E em 2013, a CNT veiculou uma vinheta que exibia o nome TV Corcovado. Através do Canal 9, TV Corcovado, mostrando o que o Rio tem de melhor. CNT Rio de Janeiro, é a CNT chegando mais perto de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho